Rua Haneman 415 é o endereço do Shopping Galeria Pajé Brás. Bora dar um passeio! Ó, isso aqui é o paraíso pra quem quer comprar eletrônicos, celulares, games, acessórios pra celulares também, maquiagens, perfumes e muito mais! É aqui no Shopping Galeria Pajé Brás, tem cada lugar gostoso pra você tomar aquele cafezinho, principalmente você que chega cedo. Agora você que vai vir almoçar, você pode contar com duas praças de alimentação, com todo tipo de comida pra todos os gostos. Olha aí! E uma estrutura de tirar o fôlego. Elevadores, escadas rolante, dois estacionamentos pra carro, tem estacionamento pra ônibus também. Ah, tem lotérica, caixa eletrônico, um shopping todo acessível pra melhor receber você. Olha o tamanho dessa loja, gente! Uma loja só de acessórios. Aí tem muita loja de roupa aqui também, tá? Loja de roupa masculina, loja de roupa feminina pra todos os estilos, tá? Loja de roupa infantil. Usa moda fitness? Venha pro Shopping Galeria Pajé Brás também, tá? E no terceiro piso do Shopping Galeria Pajé Brás tem o maior polo de assistências técnicas da América Latina. Ah, aqui tem até uma escola pra te ensinar a arrumar celular. Então tô te esperando! Venha conhecer a estrutura do Shopping Galeria Pajé Brás! Tchau! Tchau, tchau!